Tivemos visto F1 negado duas vezes. Será que teremos problema se usarmos nosso B2 para passear nas férias de julho? Não vejo como vocês teriam problema com isso, tá? Infelizmente a gente tem visto aí muitos vistos F sendo negados. Infelizmente isso tá acontecendo porque a gente já sabe. Muita gente pedindo visto pra ficar nos Estados Unidos. Ou seja, eles já entenderam que o propósito do brasileiro é sair fora do Brasil do jeitinho mais baratinho possível. E eles estão tentando impedir esse tipo de coisa. Então não vejo por que impedirem a sua entrada se não cancelar o visto no consulado. Não vejo por que impedir a sua entrada nos Estados Unidos como turista. Mas desde que vocês realmente venham para fazer turismo. Não venha pros Estados Unidos depois de dois vistos negados pra fazer uma mudança de status pra visto estudante que com certeza absoluta vão negar. Eu tenho certeza que vão negar. Eles vão olhar e falar, pô, já pediu duas vezes lá no Brasil. Aí veio pra cá, mentiu na entrada que ia ficar 15 dias. Acabou ficando mais. Pediu uma mudança de status pra estudar. Pra tentar burlar o que já foi negado nos Estados Unidos. Vai ser negado e possivelmente vão dar acumulação aí do período de overstain. Então não faça isso. Não recomendo que façam isso. Se quiser vir passear, venham passear. Mas entendam que o visto F foi negado. Se quiser tentar o F novamente depois das férias de junho ou tentar no final do ano que vem, super válido. Acho que vale a pena sim vocês fazerem de novo. Mas entrar pra pedir uma mudança de status dentro dos Estados Unidos depois de dois vistos negados, não faça porque com certeza vai dar dor de cabeça. Ok?